Olá! Aqui é o Manuel Abreu do Manuel Network. Estou aqui a fazer este vídeo para te mostrar os ganhos dos meus 60 dias de negócio do My Advertising Pay. Portanto, comecei já 60 dias. Comecei com um credit pack. Atualmente já tenho 4 credit packs. E este projeto já me rendeu 326.62 dólares. Comecei com um credit pack para mostrar que é possível começar com pouco dinheiro. E fui trabalhando e fui com muitas pessoas. E atualmente já tenho 7 referenciados, como pode ver aqui. E os packs já me renderam 51 dólares e 61. Vem aqui mais aqui abaixo. Tens aqui os 62 que eu tenho aqui no conto A Balance. Que já dá-me para recomprar mais um credit pack. Portanto, como também tenho aqui estes 8 euros e 34. Que é de fundo para publicidade. Também vou poder usar. Mas começando primeiro. Vou começar a fazer aqui uma marcação. Aqui no meu painel para controlar os ganhos semanais. Portanto, o último fiz que foi na segunda-feira que enganá-me. Dia 25. E hoje, portanto, são dia 29. Como tu podes ver aqui em baixo. Às 9 horas da manhã. 29. 2, 2, 2, 2, 6. Hoje são 9 horas. 28. Portanto, aqui ainda tenho um crédito. Porque tenho os 4 credit packs. Mas já vou fazer a conta com os 5 credit packs. Ok? Basta a fazer comprar os credit packs. Entente. É fácil. Vem aqui. Buy credit packs. Vem aqui. Um. My account. Utilizar o dinheiro que eu tenho na minha conta. Previo. Vai seguir. Está a processar. Talentos. Está a processar. outra vez. Pronto. Já está. Cá está ele. 49.99. Processo. Ok? Está a processar outra vez. Pronto. Já está. Cá está. E houve a sucesso por 6 credit packs. Agora vim aqui ao dashboard. E pronto. Já cá está. 5 credit packs. Ok? E ainda ficou-me 10 euros aqui no meu balance. Aqui. Numa coisa. Aqui. Este dinheiro caso eu queira tirar posso retirar em matamento. Que é um bem superior a 10 euros. A 10 dólares. Posso retirar. Mas não. Vou deixar aqui. Que a minha intenção é recomprar. Recomprar. Até chegar aos 1.200 credit packs. Ok? E aqui está o valor que fiz esta semana. Pronto. Vá-se marcar aqui então. Aqui tenho. Vai ficar. 5 credit packs. No credit balance vai ficar. 10.49. Neste aqui. Já vai ficar. Que está aqui. 51.72. Isto são as comissões. 2.7. 4.95. Em comissões. Em 2 meses. E que já lhe dá logo o resultado. E aqui a diferença. Quanto ganhei isto hoje. E aqui são os 60 dias. Portanto. Como tu podes ver. Isto vem sempre aumentar as comissões. 2. Aqui a mesma coisa. Os tais ganhos semanais. Vêm sempre. 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 Sempre a aumentar. Isto é sempre exponencial. E aqui os rendimentos dos credit packs. Também a mesma coisa. Todas as semanas. Cada vez vai sendo sempre maior. Portanto. Um negócio como este. Penso que. Não há. Isto já estão. As diferenças de semana. Há semanas melhores. Há semanas piores. Tudo depende também dos afiliados. Quem entrou ou não. Ou do. Coelho. Para a semana. De certa dizer que vai ser mais. Porque já são. 5 credit packs. A me render. Isto tudo. Em 60 dias. Começando. Com um credit pack. Que custa. 49 dólares. Em 99. Como tu viste. Eu vou fazer a compra. E o que eu tenho que fazer. Para ter isto. Basta. Vir aqui. Ver 10 anúncios. Que é vir aqui. Estes quadrados. Estes retângulos. São tudo anúncios diferentes. E tem que visualizá-los. 10. Por dia. Já agora. Vou dar aqui um exemplo. Aqui. Clic. Vai processar. Vai processar. Ela não está muito assim. Mais rápido. Só vou fazer isto. Para que tivessem a noção do. Do que é preciso fazer. Portanto. Aqui está. Está aqui a publicidade. Que é de um. De alguém que está a anunciar o seu negócio. Na internet. Ou pode ser outra coisa. Qualquer. Roupas. Ou alguma coisa. Deve. Tem que esperar os 30 segundos. Estão aqui em cima. Tem aqui o condombre. A. Contá-los. E. Aqui. Tirem os créditos. Que me dá. Por cada anúncio. Que eu vejo. Portanto. Chegar hoje. Ainda não surfei nenhum. Isto aqui. Onde indica. Os que já foram surfados. Ou já foram nenhum. Acabou. Acabou o tempo. Agora. Clica aqui. E. Vai para o próximo anúncio. Portanto. Vem aqui. Escolhe qualquer um. Isto. Dez vezes. Por menos. Dez vezes por dia. Aqui. Aparece. O número. De vez. De. Publicidades. Que eu já visto. Ok. Vou voltar aqui. O dashboard. E. Portanto. Caso queiras. Ficaste melhor a saber. Como é que esta plataforma. Funciona. E o que é necessário. Fazer. Caso queiras. Mais informações. Ou queiras. Resistar. Tens um dos meus links. No vídeo. Ou entre em contacto também. Através do Facebook. Ou por e-mail. Terei todo o gosto. Em que faças parte da minha equipa. Ok. Boa tarde. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.